Michel Temer, aposentado aos 55 anos, quer que você trabalhe por 49 anos para poder se aposentar. Ele também pretende acabar com a CLT, deixando trabalhadores e trabalhadoras à mercê dos grandes patrões. Nossa luta é pelo direito dos trabalhadores e dos desempregados. Unidos com o movimento das mulheres, com os negros e negras e com a comunidade LGBT. Queremos uma nova política. Nos ajude. Seja pessoal. Seja pessoal.